Pessoal bom dia boa tarde boa noite estamos nós aqui com mais um tutorial para vocês dessa vez vamos fazer um estudo uma análise de uma cobertura dentro do robô mas primeiro de tudo aqui no sketchbook vamos desenhar ela como a gente quer a geometria dela ela seria mais ou menos assim aqui eu teria um banjo superior eu teria outro banjo aqui ó E aí E aí E aí